É diferente de tudo, não consigo esquecer Eu e você na cama Coloco a TV no mundo, pra te ouvir gemer Vou me matar de prazer, falando que me amas Saudade de tirar sua lingerie Me diz onde cê tá, que eu vou aí Imagina aí O quartinho bem gelado Tô chupando minha língua, fazendo estrago Beijando tudinho do pescoço pra baixo Imagina aí O quartinho bem gelado Tô chupando minha língua, fazendo estrago Beijando tudinho do pescoço pra baixo Aí eu me acabo Que saudade de tirar sua lingerie Me diz onde cê tá, que eu vou aí Imagina aí O quartinho bem gelado Tô chupando minha língua, fazendo estrago Beijando tudinho do pescoço pra baixo Imagina aí Imagina aí O quartinho bem gelado Tô chupando tudinho do pescoço pra baixo Tô chupando minha língua, fazendo estrago Beijando tudinho do pescoço pra baixo Aí eu me acabo Aí eu me acabo Limula pra baixo Uma boa Uma boa Uma boa Diga Eu me acabo Sim Gal, Expedia